O Porto Digital do Recife ganhou hoje o selo de indicação de procedência do Instituto Nacional de Produção Industrial. É a primeira área de serviços do país a receber a certificação. O anúncio foi feito pelo presidente do Porto Digital, Francisco Saboia. O selo tem o objetivo de reconhecer a qualidade na produção de softwares e de tecnologia da informação no Parque Tecnológico Recifense. Foi o primeiro certificado autorizado pelo Instituto Nacional de Produção Industrial, INPE, para o setor de serviços no Brasil. Isso eleva a reputação do lugar junto ao mercado. A imagem de um lugar cresce quando esse lugar é reconhecido como uma área que acumulou pela história atributos de excelência, de qualidade, de reputação, de autoridade. Então se beneficia a cidade ou a localidade que tem uma indicação de procedência. O Porto Digital no bairro do Recife tem 200 empresas e emprega 6.500 funcionários. O selo foi concedido depois que a presidência do Porto Digital iniciou uma série de ações para elevar a qualidade de produção. As empresas ancoradas ao Porto precisarão atender a vários requisitos de qualidade para serem aprovadas pelo processo de certificação do INPE. Por enquanto apenas 5 empresas vão receber o selo de procedência. A possibilidade de utilizar o selo como um carimbo, num cartão de visita, numa publicação oficial será restrita àquelas empresas que nesse território do Porto Digital tenham acumulado parâmetros atributos de qualidade suficientemente elevados conforme a auditoria privada, independente do Porto Digital. A gente é quem consegue o selo, mas quem audita não somos nós, para que essas empresas possam se beneficiar.